Abre não chegam para descrever O que resta pra mim Abre não chegam para compensar O que dás para mim Porque até a lua sabe O valor que tens pra mim Até o sol já sabe O valor que tens pra mim Quando eu dormir ou acordar Alguém tem que me aquecer Quando nós de vez aqui Quem tão irá me fazer Deus me ajuda Vai me cuidar Essa mulher é tudo que eu tenho É tudo que eu tenho então A faz do pecado de mim A faz da senhora de mim Porque eu não aguento Eu sou batizado por ti Eu sou batizado pela tua beleza Eu sou batizado por ti Eu sou batizado pela tua beleza Se um dia me deixares eu vou morrer Porque o ar que eu espero vem de você É Deus que te enviou pra ser uma mulher Eu te daria aquela louva de lá do céu E se quem quiser exercer o seu poder ser teu Pois as qualidades todas são teias pra me ajudar a cuidar de ti Baby eu nunca te contei Mas tentaram me matar por tua causa Quem vai me dar aquele carinho Quem vai me dar aquele mimo Se você me deixar Se você me deixar Deus me ajudar Vai me cuidar Essa mulher é tudo que eu tenho É tudo que eu tenho então A faz do pecado de mim A faz da senhora de mim Porque eu não aguento Eu sou batizado por ti Eu sou batizado pela tua beleza Eu sou batizado por ti Eu sou batizado pela tua beleza 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 Eu sou batizado pela tua beleza